Do futsal para o futebol, o projeto SESI Pessoa com Deficiência nos convidou para acompanhar uma partida de futebol de cegos. Acompanhe! O programa SESI Pessoa com Deficiência existe há 21 anos e atende pessoas em diversas modalidades, como basquete, natação e o futebol para cegos, ou melhor, o futebol de cinco. A modalidade retomou há dois meses e tem como professor e incentivador Pabllo Lutini, que há mais de duas décadas está à frente do programa. Ele fala da modalidade e como os interessados podem participar. A ideia da gente é divulgar para toda Alagoas. Estamos fazendo um projeto para enviar para a AMA, para as diferentes prefeituras. Então, assim para si, todo o pessoal vai ter essa mesma possibilidade de poder participar e representar o nosso estado. Os dias de treino são os dias de segunda e quarta-feira. Vai de 13 a 15 horas. Aluno de futebol de cinco a dois meses, o jornalista Renato Buarque, que tem baixa visão, escolheu a modalidade por influência do Pabllo Lutini. Ele, que é apaixonado por futebol, participa ativamente das aulas. Surgiu a oportunidade de eu começar a treinar aqui no SESI a partir do know-how, da fama do professor Pabllo. Então, eu comecei a treinar aqui a natação no começo do ano e ao longo dos treinos da natação nós fomos articulando e montamos aí essa equipe para poder fazer o futebol crescer. Para mostrar que o deficiente, seja ele de qual deficiência for, ele pode sim envelhecer para o esporte. O esporte muda a vida da gente. Outro participante das aulas de futebol para cegos é o William Costa. Ele já pratica natação no SESI, já jogou futebol society e tem frequentado as aulas para melhorar suas habilidades. O treinamento está sendo bom para mim. A gente melhora a mobilidade, né? Seu bem-estar também, se sente bem alegre quando está aqui com os companheiros, brinca. E, além de tudo, o SESI oferece para a gente, que é deficiente, vários tipos de esporte. Seja visual, seja que tenha problema de autismo. E eu estou com Pitágoras de Freitas, que é colaborador do SESI, e a Raíssa Januário, que é estagiária em Educação Física. Eles participam desse projeto junto com o Pabllo Lutini, que ajuda pessoas na inclusão nos esportes. O SESI que tem esse grande projeto, eu vou perguntar agora para o Pitágoras. Como é para você fazer parte do SESI Cambona, que é inclusivo, que ajuda pessoas no esporte que elas escolheram, nas modalidades que elas escolheram? É importantíssimo, porque antes eu não conhecia esse projeto. Enquanto eu passei a trabalhar aqui, faz três anos e quatro meses, aí eu conheci através do professor Pabllo Lutini. É esse projeto tão bonito, que inclusão social. Raíssa Januário, você que é estagiária em Educação Física, como é para você estar aqui e poder colaborar para o desenvolvimento das habilidades desses alunos? Então, é importante, porque abrange todos os esportes, que é a questão da inclusão. E aqui em Márcio é muito difícil você ter o futebol de cinco, o futebol de cego, ou qualquer outro esporte em relação à deficiência visual, como o Pitágoras disse. É muito importante para a gente também, que é deficiente, se enturmar na inclusão e não ficar de fora do tipo, você tem aquela deficiência, você não pode e quer que não você supera seus limites, a questão da superação. E se você tem vontade de participar desse projeto, pode entrar em contato com o SESI. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. Arte melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.